É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda DJ DJ Oliveira, o brabo de Floripa Vum balapumba, 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 v Toma, 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 tapa na bunda da estafadona Toma, 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 tapa na bunda da estafadona Toma, 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 tapa na bunda da estafadona Toma, 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 toma E meu pau de tortura, um balapumba, 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 batendo na tua bunda Toma, 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 tapa na bunda da estafadona Toma, 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 batendo na tua bunda Toma, 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 tapa na bunda, não é estafadona Toma, 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 vai até exatura É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda DJ DJ Oliveira, o brabo de Floripa Bumbala, 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 bumbal O brabo de Floripa Batero na tua bunda Tapa na bunda da estafadona Batero na tua bunda